Fala galera, beleza? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aí pra contar um pouco da nossa história com quem começou o nosso canal. Eu tava aqui meditando por hoje pela manhã, né, e pensando, né, cara, na época não tinha Facebook, Instagram, né, eu lembro que um aluno meu, o Rafael, me deu uma dica pra abrir um Orkut pra poder pôr uns vídeos da equipe pra divulgar lá na nossa cidade, né, tinha pouco jiu-jitsu na nossa cidade na época, e aí não tinha como pegar o vídeo e colocar no Orkut, tinha que pôr no YouTube pra poder passar pra lá. Então eu comecei a colocar um vídeo lá, não, né, nem tinha na minha cabeça que eu ia ajudar alguém, né, meu ensinamento serviria pra ensinar outras pessoas de, né, a distância. Era mais só pra divulgar a equipe lá na nossa cidade mesmo. Só que aí um dia eu fiz um vídeo, eu lembro como hoje, o dia que eu fiz esse vídeo com um colega meu, Léo Mar, meu irmãozão, na garagem lá de casa, sobre técnica pra iniciante. Cara, e do nada esse vídeo começou a ter acesso, eu lembro que tava mais de 5 mil acessos todo dia, né, ninguém nem sabia quem era o Marcelo Caldino, né, eu tinha acabado de pegar a faixa marrom, se me falha a memória, quando eu fiz esse vídeo. Não lembro se eu era roxo ainda, eu tinha pego marrom. E eu percebi que o pessoal que inicia no jiu-jitsu, pesquisa muito no YouTube, né, eu nunca tive esse hábito, né, não era muito familiarizado, não, até o hoje começou. Vocês já devem ter percebido aí que eu não tô ajudado em tecnologia. E aí eu comecei a fazer mais alguns vídeos pra iniciantes, e aí veio a ideia de fazer um cursinho pra iniciantes, colocar no YouTube pra ajudar a galera, né, e foi criando essa promoção toda aí, cuidando pra você ter uma noção, esse vídeo de iniciantes tem mais de 1 milhão de acessos, né, assim puxa pra um vídeo de técnica de jiu-jitsu, né, muito acesso, né. Então aí o canal foi crescendo, né, fui tendo mais seguidor, né, e hoje eu tô aqui na praia, desfrutando aqui de um passeio com minha família, e todo dia, né, uma semana aqui, mas todo dia nós não ficamos um dia sem vender um curso, né. Então isso tem me ajudado muito, né, o carinho que vocês têm por mim, o respeito, né, cada mensagem que eu recebo, não é só o curso, sabe, mas cada mensagem que eu recebo, muitas vezes eu fico emocionado, cara, quando eu recebo a mensagem, o carinho que vocês têm pela gente, ontem mesmo eu conversei bastante com Helder, ele é advogado, mora lá em Teresina, no Piauí, e ele não tava sabendo desse seminário que eu vou dar aqui amanhã, ele até falou, nossa, professor, se eu tivesse ficado sabendo antes, né, eu tinha programado pra estar aí, conhecer o senhor pessoalmente, então assim, é cada uma das pessoas que a gente vai ter no contato aí, né, tanto pelo YouTube, quanto pelo WhatsApp, o Instagram, né, a gente vai vendo o quanto, né, a gente tem tido esse reconhecimento de vocês, isso é muito bacana, então eu comecei, eu fui por dinheiro, fui por querer ficar famoso, ser conhecido, é uma outra coisa que vocês devem ter reparado no meu canal, é que vocês não me veem aí pedindo like, pedindo compartilhamento, perguntando se você gostou, se você não gostou, eu não faço vídeo pra agradar ninguém, eu faço pra ajudar quem precisa, eu tenho certeza que quem digita lá no YouTube, procurando um auxílio de uma posição, né, eu tô conseguindo te ajudar, então a minha intenção é essa, agora se gostaram, se não gostaram, é isso aí pra mim, tanto faz como tanto fez, né, então esse vídeo eu tô fazendo mais pra contar um pouquinho dessa história, e agradecer a todos vocês, cara, vocês já me ajudaram de tantas formas, vocês não tem noção, tem um camarada aí que eu já quis até comentar, nos vídeos que eu comentei, é o Adalberto, com certeza Adalberto, você vai estar vendo esse vídeo, você não tem noção, quanto você me ajudou uma vez, cara, ano passado, ia ter um feriado, e a família nossa, minha, da minha esposa, mora tudo em Brasília, e a gente tava marcado de ir lá pra Brasília nesse feriado, cara, esse ano passado, e foi chegando a semana, minha amiga, e não tinha dinheiro, pensa num cara que tava quebrado, 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 e minha esposa, Marcelo, como é que nós vamos, fica tranquilo amor, vai dar certo, nós vamos, rapaz, e esse Adalberto, nunca nem tinha ouvido falar nesse Adalberto, Adalberto mandou uma mensagem lá pra mim no Youtube, falou, ô mestre, quero ajudar o seu trabalho, aí me manda o número da conta aí, que eu quero dar uma contribuição aí pro seu trabalho, a Adalberto depositou 200 reais da minha conta, rapaz, Adalberto, você não tem noção da alegria que você proporcionou, não só pra mim, mas pra toda a minha família aquele dia, porque você depositou o dinheiro, no dia que nós ia viajar pra lá, e eu não tinha dinheiro pra ir, e 200 reais era a gasolina que nós gastávamos pra ir em Brasília e voltar, cara, então, só Deus mesmo pra recompensar, né, o carinho de vocês, né, o reconhecimento de vocês, o respeito, né, então que Deus abençoe cada um de vocês que estão adquirindo esse curso, cada um de vocês que segue a gente, né, que eu tá aqui em Fortaleza, nesse seminário hoje, né, isso pra mim é algo muito gratificante, é muito bom ter, essa amizade com vocês, né, e eu espero poder retribuir cada dia mais, através dos ensinamentos nossos aí, beleza, tamo junto, galera, os... os... Obrigado.